Ó, essa que eu vou mostrar agora pra vocês é a lace iris Um dos modelos que eu mais gosto, gente, pra uso diário, cabelão, liso Ó, ela tem simulação de couro cabeludo no meio Mas você consegue jogar ela pra todos os lados Essa aqui é perfeita pra quem gosta de cabelo com menos volume, né? Ela é fibra premium, também que é padrão de lace Tem pente interno e alça de regulagem pra você ajustar Ao tamanho da sua cabeça, tá? E olha o que eu tava dizendo pra vocês Ela é mais sequinha, tá vendo? É lisa, é um cabelão E ela é mais sequinha, tem um pouco menos de volume Eu amo o estilo de cabelo assim, gente É o estilo de cabelo liso que eu mais gosto, com menos volume, tá? Também dá pra você prender o cabelo, dá pra você fazer rabo de cavalo E ela também simula, gente, um cabelo liso, natural, olha isso Muito natural Vou virar de costas pra vocês verem melhor Porque ela é um cabelão, tá? Ela tem mais ou menos uns 70cm de comprimento Cabelão, dá pra você prender o cabelo, dá pra você fazer rabo de cavalo Tá? Ela tem... Vem essa repartição no meio Essa simulação aqui bem no meio E você consegue jogar por cima da repartição pro lado que você quiser Lembrando que a tela aqui na frente tem que cortar, tá, meninas? Olha só, Iris Somente 450 reais esse modelo Tá? E você também pode parcelar no cartão de crédito em até 10 vezes sem juros Só mandar mensagem aqui no WhatsApp que tá na descrição Ou ir direto lá pelo site, que é a forma mais fácil, né? Porque o site funciona 24 horas por dia Então a qualquer momento você consegue fazer a sua compra, tá? E o atendimento pelo WhatsApp é de segunda a sexta De 9 da manhã até as 6, tá bom? Aí se você quiser mandar mensagem agora Você vai ser respondido amanhã a partir das 9, tá bom? Lembrando que todas as mensagens são respondidas por ordem Essa daqui então foi a Iris 450 reais Vocês já anotaram, né? Pra depois vocês conseguirem ver outras fotos da Iris no site Ela tem outras cores, né? Tem A Iris tem mais 3 cores, tá, meninas? Depois corram lá no site Porque não tem como mostrar todas aqui pra vocês numa live só Né? Porque senão eu não ia conseguir mostrar outros modelos Mas dá uma olhada lá no site Que ela tem 3 cores disponíveis Tem loira, tem ruiva, se não me engano Tá? São muitos modelos Bora lá